Terça-feira, canal de cortes abastecido pelo Leandro Bastaca. Se você não conferiu a última edição do podcast na íntegra, o filé mignon tá lá, os melhores cortes de ali de 5, 6 minutos. Vai lá no canal de cortes e se inscreve. O link tá no comentário fixado. Quando o Dricos Duplessis finalizou, Israel Adesanya defendeu o cinturão dos médios e foi desafiado por Alex Poitain, campeão da categoria de cima, tratei a ocasião como mera produção de conteúdo. O que não parecia factível, o brasileiro mais pesado do que nunca e flertando com o cinturão do peso pesado, voltar a fazer aquele corte de peso severo e ficar absolutamente desidratado com 37 anos. Mas o papo era sério. Poitain botou a ideia na cabeça e não há quem tire. Abre aspas pro que foi dito no Instagram ontem. Eu tô focado na minha próxima luta, mas independente do resultado, quero descer mais uma vez pro peso médio e buscar o meu cinturão. Ei, Dricos, leva a sua vontade de lutar comigo pra provar que você é melhor do que eu. Com a sua declaração em público, fica mais fácil fazer acontecer. O sul-africano atendeu o pedido e imediatamente respondeu. Abre aspas. Alex Pereira, você e seu namorado, o Sean Strickland, podem ter uma disputa doméstica pra ver quem vai dormir primeiro. Ou seja, se antes ele havia dito não, só pegaria o Poitain na categoria de cima, dessa vez meteu um ok, só vê aí quem vem primeiro. Vamos lá. Antes de mais nada, no UFC, querer nem sempre é poder. E existem aí alguns muitos empecilhos claros pra realização desse desejo. 1. O Duplessis pode simplesmente não vencer o Strickland de novo. Isso já mataria a ideia, porque Poitain e Strickland são próximos. 2. Duplessis versus Strickland vai ser quando? Porque o sul-africano não costuma ter pressa. Se for lá pra janeiro, fevereiro, o Poitain que luta agora em outubro vai esperar até o meio do ano que vem? 3. Se o Poitain perder, for nocauteado pelo Khalil Hontri, tem que repensar, porque aí entra uma suspensão médica e ele vai desidratar tudo de novo depois de ser nocauteado. Soa como uma forma de acelerar o fim da carreira. Não faria o mínimo sentido. 4. Ainda que tudo isso dê certo, o brasileiro furaria a fila do vencedor de Robert Wittaker versus Kwanzaakimaev. E 5. Se Ankalaev bater o raquite no final de outubro em Abu Dhabi, Poitain vai voltar pro peso médio sem dar o Tyroshot pro cara? Como viram, tem muito C aí, muita variável pra já darmos essa luta como certo. E a maior dessas variáveis ainda não disse, que é o Dana White aceitar, havendo desafiantes claros e legítimos em ambas categorias. Ainda mais sabendo que Poitain, mesmo vencendo dupléce, dificilmente se sustentaria no peso médio nas rodadas seguintes. O presidente odeia esse tipo de desafio único, singular. Bate e volta. É bem verdade que pelos serviços prestados recentemente, se o brasileiro pode puxar da manga um favor. Tipo, patrão, sei que você não curte, mas te salvei no 300, no 303, no 307, sou o maior nome da empresa nos últimos tempos, então quebra essa pra mim. Nesses termos, não acho impossível o Dana White dizer sim, porque ele é justo nessa situação, ele curte reciprocidade, uma mão lava a outra. A grande questão, então, passaria a ser por quê? Lancei esse tópico no Instagram do sexto round, e o feedback do público foi quase todo negativo. Ninguém curtiu muito a ideia. E eu penso parecido com a galera, porque o Potan tá muito próximo, mas muito próximo mesmo, de ter a chance de tentar o triplo campeonato. Para pra pensar, basta dois super favoritos vencerem as suas lutas. Ele vem sendo o Khalil Hontri em outubro, e o John Jones vem sendo o Steve Mjotit em novembro, e confirmando a aposentadoria. Se isso acontecer, Tom Aspinall fica sem adversário. Peso pesado pós-John Jones vira terra arrasada. Imagina só Aspinall vs Volkov 2, ou Aspinall vs Sirio Gani finalizado em um minuto pelo John Jones. Ninguém quer ver isso. Aspinall vs Poitain traria vida, cor à categoria, e Dana White já disse que pensaria sobre nessa circunstância. Basta vencer em outubro e esperar um mês. Se o Mjotit vence, ou o John Jones vence e decide continuar, aí beleza, mete em marcha. O lance é que nos últimos tempos, esse papo de triplo campeonato tá parecendo mais uma ambição nossa, do público brasileiro, não tanto do Poitain. Ele pode simplesmente não ter esse desejo. Até foi um pouco no embalo do público, mas repensou. Vai que se sente mais à vontade transitando entre 84 e 93 quilos, como fez durante toda a carreira. E se for isso mesmo, tudo certo. O cara é o capitão do próprio destino. Viver pra suprir a expectativa da plateia é o inferno. E se eu estiver sendo sincero, Poitain vs Dupleci soa mais interessante do que Poitain vs Ankalaev ou Rakitic. Porque há muitas narrativas entrelaçadas nesse retorno ao peso médio. Pra ficar claro, o problema não é o casamento. Poitain vs Dupleci é um lutaço. O problema é fisiológico, é o corte de peso. Sob nenhum ângulo, enxugar 20 quilos ou mais aos 37 anos é uma boa ideia. Ser humanamente possível e ser uma boa ideia são coisas completamente diferentes. E ninguém aqui quer ver o cara sofrendo porque não há fluido suficiente no cérebro, certo? Mas, de novo, se ele encasquetou com isso, se essa é a vontade e Dana White ficar sem jeito de dizer não por todos os serviços prestados recentemente, o drama é o seguinte. Uma vitória sobre o Dupleci faria do Poitain o quarto duplo campeão simultâneo da história e o absoluto primeiro a fazer isso descendo, não subindo. E quem gosta muito da historinha dele com a Adesanya, que é uma das maiores rivalidades já vistas nos esportes de combate, Poitain terá batido não só o próprio Israel no MMA, mas também todos os homens que o bateram, Strickland, Dupleci e Yamblarovic. Se isso não lhe parece algo pessoal, não sei o que pareceria. É meio que botar de forma definitiva o grande rival no banco do carona, estabelecer, cimentar quem é o protagonista e quem é o coadjuvante. Detalhe, com Poitain no trono até 84 quilos, Izzy estaria certamente a uma vitória do Tyroshot. Faria ainda mais sentido aceitar a luta com Caio Borralho, por exemplo. Sem contar a possibilidade do Hans Adkimaev passar pelo Robert Whittaker. É outro figurão que não se bica muito com Poitain. Então, ainda que não achemos a melhor decisão do mundo, não morreremos de monotonia, porque é inegavelmente uma situação interessante. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Agora é sério, o cara falou que vai voltar ganhando ou perdendo do Khalil Hontri. O que você acha sobre isso? comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para apoiar o sexto round e para a gente melhorar o status com o algoritmo do YouTube. E não perde a resenha de ontem que eu falei sobre o Khalil Hontri, a possibilidade dele deitar o Poitain. Ele já fez isso com o Kickboxer, até mais com o Decorado. Para entender tudo, clica no link aqui do lado e aqui embaixo está o link para o nosso canal de corte. Se inscreve lá e acompanhe o melhor do nosso podcast. Beleza? Um abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.